João Manzarra rendido namorada, estou obcecado. João Manzarra não resistiu a comentar as fotos de uma sessão fotográfica que a namorada fez recentemente. João Manzarra tem mantido a sua relação longe dos holofotes, mas, de vez em quando, não se priva de fazer algumas declarações de amor nas redes sociais. Foi em novembro do ano passado que o apresentador assumiu o namoro com Remribeca Verganista. Recentemente, a modelo partilhou no Instagram algumas imagens captadas numa sessão fotográfica e afirmou, um bocadinho obcecada com esta sessão. Choveu o dia todo, por isso tivemos de fazê-la dentro de portas, ficam ainda mais mágico. Rendido à elegância da namorada, o comunicador escreveu na caixa de comentários, também estou obcecado.